Olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal Fliperamo e nesse vídeo trazemos para vocês mais um jogo e este é o Heroes of Warland Arena de Tiro tá é acabei de baixar e aqui a gente está no tutorial inicial aqui tá vamos ver qual é a do jogo tá tá me ensinando aqui a mirar e vamos lá só que ele atira sozinho ou por enquanto tá aparentemente ele está atirando sozinho só se estou mirando E aí 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 A e aí e aqui está seus heróis desbloqueados então será que eu posso escolher aqui bigbio acho que vai fazer uma busca online aqui vou dar um pausa no vídeo para não perder muito tempo bom aparentemente parece que morra lazareta opa foi um velho e ver o que tem para cá é aquele jogo que você joga um com o outro eu acho que esse aqui é parceiro eu posso mudar o herói aqui para android está um jogo bem legal eu só acho que nesse jogo deveriam colocar umas missões offline para a gente jogar e ficar só no monaco muitas vezes não quero jogar contra o outro aí já fui morto bom foi derrotado jogue cinco partidas para equilibrar seu rango então Ficam as roupas aqui. Vamos lá. Vamos para a próxima batalha aqui. Vamos para a próxima batalha. Vamos para a próxima batalha. Vamos para a próxima batalha. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima batalha. Vamos para a próxima batalha. E agora minha equipe ganhou. Continuando. Vamos para a próxima batalha. Vai estar no título. Vocês podem experimentar o jogo gratuito. Vocês podem instalar aí no celular de vocês. Então é isso aí. Deixe seu like se estiver aqui pela primeira vez. Se inscreva no canal também. Tá? A gente vai ficando por aqui. Então até mais. E beijo do nego. Tchau. 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 Tchau.